Nós vamos ao vivo com Alfredo Neto. Alfredo Neto, infelizmente, chega trazendo notícias nada boas pra gente, porque a gente já começa falando de um homem que foi encontrado morto aqui em Três Lagoas ontem. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de terça-feira. Infelizmente, Ana, um homem de 64 anos, foi encontrado sem vida às margens da BR-158, próximo ao córrego do Moeda, sentido Brasilândia. Por volta de 12 horas e 30 minutos, o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer às margens do córrego Moeda, próximo à empresa de papel e celulose Suzano, onde havia um rancho. Nesse local, havia um casebre, onde muito tempo atrás viveu uma família, mas hoje está abandonado. E, ao passar na beira da estrada, populares avistaram um carrinho de reciclagem e uma pessoa caída. O corpo de bombeiros foi chamado. Chegando no local, constatou que esta pessoa estava sem vida e chamou a Polícia Rodoviária Federal, já que ali o perímetro é de Rodovia Federal, para fazer o isolamento do local. A perícia da Polícia Civil e o delegado de plantão na DEPAC foram chamados, foram até o local, aonde foram feitos os trabalhos de praxe. Não foi identificado nenhuma marca de violência no corpo desse idoso de 64 anos, identificado como João Zoilan Vega, de 64 anos. João Zoilan Vega, de 64 anos, estava caído com as costas no chão, trajando uma camiseta gola-pola cinza, uma calça jeans, um carrinho de reciclagem estava próximo dele e havia algumas cartelas de medicamento e também de um líquido não identificado, que estava próximo ao corpo e duas cartas. O corpo de João Zoilan foi removido para o IMOL, o Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde vai ser necropsiado e vai ficar à disposição da família para reconhecimento durante essa semana, assim que, não sendo identificado por nenhum familiar, vai ser sepultado como cadáver não reclamado. O corpo foi localizado, levado e o boletim de ocorrência por morte esclarecida foi aberto pela Polícia Civil e vai ser investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, Ana.